E fala galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, como vocês viram no último vídeo, eu ia mostrar para vocês como que se inscreve no servidor avançado. Hoje, dia 13 do 3 de 2024, o servidor avançado já está disponível em suas inscrições. Então, vamos lá para fazer como que a gente se inscreve no servidor avançado. Bom galera, primeiramente vocês vão aqui no seu nome no navegador, pesquisa, FFAdventServe, pesquisa, aperta para pesquisar, aperta no primeiro que aparecer, primeiro mesmo. Aí você aperta aqui, vai entrar aqui. Aí galera, você, aqui vai aparecer para você se você quer fazer login com o Facebook ou com o Google. Bom, no meu caso eu vou fazer com o Google. Mas primeiro aqui, antes de a gente fazer o nosso longuinho aqui, a nossa inscrição, olha aí. As perguntas aqui, o que é o servidor avançado de Free Fire? O servidor avançado é um servidor de teste para que os jogadores tenham a oportunidade de testar as novidades ainda não lançadas de Free Fire. Aí a pergunta 2, caça aos bugs e opinião. O servidor avançado é um servidor de teste, por isso pedimos que os jogadores reportem os bugs que se encontrarem. Para resolvermos o bug, precisamos de um vídeo ou de uma imagem bem clara do problema. Se for um bug de movimento, por exemplo, a imagem não seria o suficiente. Lembre-se que de hospedar a imagem em uma plataforma pública para nossos agentes poderem verificar. Regras. Use o código de ativação para acessar o servidor avançado. Existe um número limitado de códigos. Fala a sua inscrição para recebê-lo. Eles erraram aqui, pessoal. Eu quero passar e fala, faça a sua inscrição para recebê-lo. Mas está de boa. Então vamos lá para o que interessa, né? Fazer login com o Google. No meu caso eu vou fazer com o Google, mas vocês quem sabem, dá para ir com o Facebook ou Google, vocês quem sabem. Então vamos lá, vou fazer pelo Google. Bom, aqui está aparecendo meus e-mails tudinho, né? Mas aí no vídeo não vai aparecer porque eu vou borrar a imagem. Vou apertar aqui no meu e-mail. Um momentinho. Aqui vai pedir para você colocar o seu e-mail, né, galera? Eu vou dar... Aqui vai pedir para você colocar o seu e-mail. Vou colocar aqui. Coloca o seu e-mail. Junte-se agora. Pede, junte-se agora. E pronto. Só isso, galera. Aí aqui tem baixar, pecar, baixe e jogue para jogar na servidão avançada. Agradecemos sua inscrição. Sua inscrição está pendente. Aguarde a resposta. Disponível para Android. Disponível para baixar em 22 de 13 de 2024. Bom, galera, é isso. Já fiz minha inscrição, né, galera? Então agora é só esperar a galera aprovar sua inscrição. Aí aqui, né, vai aparecer o código. Beleza? Vai aparecer o código. Aí, ó. Minha inscrição foi aprovada, ó. Atualizei aqui a página. Aí minha inscrição foi aprovada. Esse é o meu código. Mas aí não vai ter como vocês verem o meu código porque eu vou... Eu vou tirar aqui pra... Porque pra no dia, né, eu tá conseguindo. Porque se uma pessoa usar, aí eu não vou conseguir usar mais. Entendeu, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É... 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 E hoje, é... Vai estar disponível pra baixar dia 22 de 13. Dia 22 de 13. Aí aqui tem, ó. Encontre bugs e ganhe diamantes. Assim, galera, não sei o vídeo avançado. A gente tem várias... Várias, é... Tem como a gente conseguir vários diamantes, né, assim. Mas tem que achar bug, tem que gravar o bug. Ou tirar um print da imagem, né, do bug. Mas aí, galera, é... Eu nunca achei, não vou mentir pra vocês, nunca achei os bugs, né, mas... Mas, de vez em quando, pode ter um, né? Bora ver se tem alguma coisa. Aí aqui baixar, pecar... Não, nada não. Então, galera, é... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo foi esse. Quando o seu avançado abrir, né, pra você baixar... Aí eu já vou trair outro vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho. E... Falou. Até o próximo vídeo. Ära... E...